O Keila, a cara não pode ser essa. Pra você pedir, você tem que ter uma cara boa. Tem que fazer uma... Como, por exemplo, entrou areia nos fundilhos do biquíni. Aquele incômodo. Assim, ó. Não, isso não é incômodo, é desespero, né? Ah, isso aqui é muito tarento, tá, mãe? Né, feiúra? O que é que é? Tá demitida, tá não fazendo nada direito. Ô, mãe, mas é a filial. Meu Deus do céu, eu vou ter que aceitar mais gente, sabe? Vou ter que pedir currículo Vitão. Mãe, é currículo Vintain. Não, é Vitão mesmo, porque pra mim a referência de trabalhador é o Vitão. Que aquilo ali nos cortes e paredes, nossa, era trabalho braçal mesmo. Olha aqui, tu tem que se ligar que hoje tem a inauguração do teu empreendimento. Tem o piscinão, esqueceu? Meu Deus do céu, eu falo no Vitão, eu esqueço das coisas, sabe? Eu tenho que ir embora. Só não me pode faltar água hoje. Que pra encher aquele piscinão é igual teu pai pra funcionar. Demora. Ai, mãe, para de chorar do meu pai também. Mas é verdade, eu brocha. Ai, você faz os comentários que não tem a menor assim. Ele está brocha, o meu marido. Ah, ué, e daí? Curicessa, curicessa, curicessa. Pode dar pra fazer um preenchimento na minha olheira com dois mil, três mil real? Três mil reais? Mas isso é muito dinheiro. Ué, vai reclamar com o dermatologista ali que fez o preço? A senhora tá bem? Parece doente. Porque a minha filha recém-nascida tá de férias? E criança de férias é pior que doença, né? Mas isso não é bom? Passar um tempo com a sua filha? Que tempo, moleque? Ela toma o meu tempo todo, eu não tenho tempo. Por que teve filho, então? Primeiro, que eu não te dei satisfação na minha vida. Segundo, que filho devia vir com o preço de troca. E terceiro, quem vai trocar de sinal sou eu, porque tu não vai dar porra nenhuma aí querer se meter na minha vida. Ah, vai pra porra, né? Olha lá, como é que pede? Vamos lá, vem, vem cá, ó. Querida, aqui, ó. A gente tá te observando de longe, não tô gostando do que eu tô vendo, tá? Eu vou te explicar aqui com ela como se pede. Pede aqui, por favor. Observa, observa. Observa a cara. Ô moço, será que você tinha o Vintiel pra ajudar a interar na pôr em cima da minha mecha do cabelo? Aqui, ó. Parabéns, tinha que ser atriz, hein? É, mãe, qual papel? A Ana do Véu. Tá demitida, vai embora. Você vai com a pôr nenhuma, ela que pediu? Ô mãe, assim a gente vai ficar sem empregada. Não, 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 não sabe falar? Curicessa, curicessa. Graça, você não disse que tinha virado empresária? Me virei, minha empresa tá dando super certo, muito obrigada. Ah, sei. E tá aí cheia de sacola de mercado, andando nesse sol danado, por quê? Tem empregada não, filhinha? Ao contrário de você, eu dou folga pros meus empregados, tá bom? Você tá aí mentindo. Se tivesse dinheiro, tava com uma boa aparência. Curioso, né? Teve dinheiro a vida inteira, tá com essa cara aí. Alô, como é que é? Quer investir numa empresa? Quem é o louco? É o louco de não ter investido antes, que é uma empresa de pedidos que dá 100% de faturamento. Tá, tá indo pra minha casa. Tá bom. Eu tô correndo, tô numa reunião. Vaca. É, com licença, mas você pode ajudar, por favor, a família que tem filhos necessitados? Mas o que que tá faltando pra ela? Pra sair na rua com essa cara, é vergonha na cara, né? Então deixa eu seguir o meu telefone aqui. Foi uma raia. Copém? O que, você quer um lagarto? Quer um patinho? Quer o quê? Uma catra? É a semana da carne? Ah, pra porra, uma raia. Ah, chata. Qual o problema dela? É fanha. É, três anos de fono, mas não se entende o que ela fala. Ai, disculpa. A senhora tá vibrando no peito. Ela avô. Oi, Maico. Hum? Onde é que eu tô? Tô aonde, Maico? Tô no sinal trabalhando. Não, em casa a gente conversar. Ué, você não disse que ela era fanha? Que é mentirosa, né? É que o problema dela é ser fanha, o meu é ser mentirosa. Vambora. Ela não vai dar nada? Cara de pau, mano. Ela quer me questionar umas coisas que não tem consciência. E aí, tem dinheiro? Oi, bom dia. Oi. Por acaso a senhora tá procurando um trabalho? Não, se fosse procurar trabalho, eu falava, tem trabalho? Pedir dinheiro mesmo. Minha senhora, o desemprego é a coisa que mais assusta os brasileiros, né? Isso aqui tu não viu a cara da minha filha, aquela ali. Oi? Oi, gente! Pô! Ha! Ai, mãe. Eu escutei vocês falando de trabalho, tô doida pra arrumar um. Com essa cara, nem exerce a salvação, te recolhe, né? Não, mas sabe o que que é? Que eu tô querendo levar uma faxineira comigo pra Portugal pra morar lá com a minha família. Será que você topa? Eu topo! Eu já topei, mãe, tu escutou isso? Eu escutei. Então, ótimo. Olha, fica aqui com o meu cartão, manda um WhatsApp pra mim que eu ligo pra vocês de volta. Vai arrumando as malas, então. Eu vou arrumar a Mari, eu vou te dar um oi, vou fazer tudo que tu mandou. Tá, que ótimo. Arremita, arremita, arremita. Vamos lá, no sinal, vem. Obrigada. Vem. Ai, eu vou pra Portugal!